Bom dia gente linda! Bom dia! Levantou? Disposto? Disposta? Vamos fazer exercício aí na sua casa, sem gastar o tostão com a academia, tão eficiente quanto. O que vai ser, sua? Bracinho, lógico, vai pegar costas também, e cintura. O que você acha? Ah, bacana, né? Quer afinar a cintura? Quer ficar com o bracinho forte? Você vai fazer esse treino junto com a gente. É claro que você vai trabalhar um pouco perna, bumbum, né? Porque só pelo fato de você contrair, segurar o corpo naquela posição para fazer o exercício, você já está trabalhando o corpo inteiro. Mas nós vamos focar cintura e bracinho. Bem, eu vou falar o material que eu quero que você pegue. Duas garrafinhas de água, ou o seu halter. Se você quiser, mais de um halter. Se estiver pesado, você vai trocar durante o treino, tá? Se estiver leve, você pega o mais pesado. Não vá além da sua força, tá? Aqui é uma garrafinha de água, e lá é uma um pouco mais pesada, que é uma de leite ou de suco. Dois quilos, um quilo. E se você tiver possibilidade, se você tiver mais peso em casa, tem aqui, três quilos halter. O Mauro vai tentar, acho que com dois e com três quilos, né, Mauro? Eu vou fazer com um, vou fazer nível um. E ele vai fazer nível dois. Pega o seu nível e se adapte. Se você está começando hoje, não pega peso. Mas antes, dá joinha aqui embaixo pra nós. Ah, eu quero joinha. É porque daí, se você der o joinha aqui embaixo, no YouTube, fura a bolha. E o vídeo vai em frente, ok? Muita gente vai poder aproveitar. Vamos lá, Sam? Vamos lá. Primeiro, vamos aquecer os bracinhos do corpinho, o abdômen, tudo, tá? O que que vai ser? Olha a mão, ó. A mão você vai virar e esticar bem o braço. Tá vendo, ó? Chega a esquentar. Quando você fizer isso, estica bem o braço. Você vai sentir que chocou bem a tua barriga. De novo. Ficou, ó. Puto. Isso. Vai começar a esquentar os bracinhos, gente. Esse é só aquecimento, hein? Só aquecimento. Opa! Isso, bem forte. Aê! Ficou. Aqui, ó. Flexiona a perna, faz um agachamento. Leve. Chacha e abre, ó. Vai esquentar o seu bracinho, hein? Isso. Vai queimar todas as gordurinhas do bracinho. Vamos nessa. Bem forte, ó. Ó. Aqui, tá? Deu. Só. Aqui. Aqui. E lá. Aqui. E lá. Aqui. E lá. Aqui você já tá trabalhando a cintura, né, gente? O braço e a cintura. Junto com a gente, hein? Vamos lá. Deixa eu caber o braço, ó. Ua. Tá vendo? Não é braço assim, não, hein, gente? Ó. Não é isso. Tá? Tem que fazer esse esforço. Se você quiser ter resultado, bom, né? Ok? Aqui. E lá. Aqui. E lá. Aqui. Ficou. E agora, senhor? Lá. Eu vou. Ó. Cintura e braço, gente. E claro. Trabalha o abdômen também. A perna tá sendo flexionada, ó. Isso. Pra não forçar a tua coluna. Você vai na lateral, ó. Eu não tô fazendo aqui, hein, gente? Hã? Não é isso não, hein? Ó. É lá. É lá. Bem chicadinho. Lá. Lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Uh! Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Salta. Uh! Gente do céu. Não parece, né? Faz pra tu ver. Ó. Agora aqui, ó. 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 Um. Dois. Três. Quatro. Opa! Cinco. Seis. Sete. Oito. Tá? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos lá, Mauro? Vamos lá, gente? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Quatro. Quatro passos pra trás. Quatro passos pra frente, ó. Uh! Ó o braço. Vai até lindo o ombro, mais ou menos, ó. Tá vendo? Continue. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Vai. Tá queimando o braço, gente? Exatamente. Cessou. Respira. Uh! Tá pegando fogo. Não tá queimando, tá pegando fogo. Solta o braço, respira. Enche o peito de ar. Segura aqui, ó. Flexiona a perna, ó. Joelho pra fora, na linha do seu pé. Ninguém soca o joelho pra dentro, não. Joelho pra fora, contra o abdome. O que vai ser? Um. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Noito. Dez. De novo, vai! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Ficou, ó. Aqui, ó. Agachou o joelho pra fora. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Olha o quanto eu vendo, ó. Não tô aqui, hein? Eu tô lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí. Seis. Sete. Oito. Nove. Dois. Esquentou tudo, né? Agora você vai pegar o peso. Vamos lá. Dá uma respirada. Ah, obrigada. Obrigada. Isso. Só que esse tempo. Esse aquecimento vai para derreter as gordurinhas do bracinho e das costas também. E é claro, sua? Agora aqui, ó. A parte tá bem. Puxa o gome pra dentro. Um. Dois. Tá? Isso aqui. Você vai trabalhar ombro e o bracinho. Um minuto com a gente. Vamos lá? Começa, ó. Sabe? Isso. Olha o cotovelo, gente. Tá vendo o cotovelo, ó? Eu não faço em nenhum momento assim, ó. Eu não faço isso. Tá? Você sobe, ó. Abre o peito. Traço bem na lateral. Ó. Ok? Ó. Eu tô vendo na linha do teu ombro. Presta atenção. Isso. Puxa o ombro pra dentro, gente. Vai. Dois. Três. E quatro. Se você tiver com peso, uma carga maior de peso, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer um pouco mais lento. Isso. Uh! Tá queimando, né? Deixa queimar. Deu. Respira. Um pouco aqui. E vamos para o próximo. Eita, gente. É isso aí. Agora, eu quero que você fique de perfil. Flexione a perna. E dobre os braços, ó. Tá? Não aqui. Aqui, ó. Tá? O que que vai ser? Agacha o bumbum lá atrás. Vai fazer isso aqui, ó. Bem devagar. Um minuto. Você vai ver seu bracinho queimar e derreter as gordurinhas. Vamos lá. E ficar firme. Mauro, faz de perfil. Ó o cotovelo. Começou. Ó o braço. Você tem de frente e de perfil. Devagar. Ó. Tá? Ó. Isso aqui, ó. Ok? Ó a perna flexionada. Bumbum lá atrás. O bracinho vai queimar, viu, gente? Ó. A garrafinha, como eu seguro, ó. Ok? Vai queimar o bracinho. Se você achar que tá muito peso, abaixa, coloca a garrafinha no chão. E sai sem peso. Vamos lá. Eita. Ó. Vai. Sai. Isso. Uh. Mais um pouco, gente. Deixa queimar, ó. Isso. Isso. Respira. Dez segundos. Vamos pro próximo. Uh. Queimou, gente. Uh. Agora, você vai dar um passo pra trás, ó. Pra trás. Vai ficar no fundo. Carlinha, vai vir no bracinho, ó. Um. Aqui. Não lá. Aqui. Dois. Três. E quatro. Um. Vai trabalhar bíceps. Segura fundo aí, ó. Faz um quadradinho. Tá vendo? Do afundo? Aqui. Onde você conseguir parar. Ok? Vamos lá. Começou. Um. Dois. Três. Devagar. Aê. Bem devagar. Tá vendo, ó. Puxa aqui. Sobe. A perna não vai queimar. O braço vai queimar. Vai ser uma queimadeira só. Vamos embora. Eita. O Mauro tá com três quilos em cada mão. E se você, eu tô aqui, ó, com uma garrafinha. Um quilo em cada mão. Essa carga acaba sendo remetida à musculatura das pernas também. Braços e pernas. Aí. Vai lá. Bruto com a gente. Vamos deixar esse braço ruim, gente. Eita, maravilha. Isso. Uh. Vai. Ó. Bíceps. Sobe. Um. Dois. Eita. Deu. Respira. E a outra perna. Atenção. A outra perna. Um passo pra trás. Começou. Um. Já. Abre o cotovelo. Lembra que eu falei? Ninguém vai relaxar, ó. Tá? Tá? É aqui, ó. Isso. Contra o abdômen. Puxa o seu umbigo pra dentro. E faça devagar. Não é só fazer correndo, ó. Vai. Se você tiver com cinco quilos em cada mão, e eu creio que tem gente que vai conseguir, você faça devagar. Devagarinho. Isso. Vamos lá. Uh. Eita, vai ficar uma maravilha esse bracinho, né, gente? Vamos lá. Devagar. Isso. Contra o abdômen, gente. Ó o joelho, Mauro. O joelho pra fora. Você também. O joelho tem que acompanhar a linha do pé. Não virar pra dentro. Tá certo, gente? Mauro, o joelho pra fora. Força. Respira. Nesse. Agora aqui, ó. Aqui. A perna vai ser isso. E isso. Ó. O joelho é pra fora. Tá vendo, gente? Tá, né? Isso. O que que vai ser? Um. Dois. Acentura o bracinho. Três. E costas também. Quatro. Dez. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Dez. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos lá? Começou. Um. Dois. Dobre a cintura. Quatro. Embaixo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Abdômen. Quatro. Desceu. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Vai. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Comigo. Três. Quatro. Desceu. Cinco. Seis. Sete. Oito. Adeus, calzinha mole. Uh! Cinco. Seis. Sete. Oito. Eita! Uh! Última vez. Cinco. Seis. Sete. Deu. Ah! Quero ver se eu repetir esse treino. Ele tá longo. Eu não vou poder repetir tudo que eu faço muito grande. Mas você vai repetir, né? Beleza. Respira. O que que vai ser? Flexiona um pouquinho. Fica aqui. Não aqui. Aqui. E faz, ó. Um. Dois. Um. Contra a abdoria. Dois. Um. Torce o tronco, ó. Um. Dois. Lime. Começou. Um. Flexiona um pouquinho a perna, ó. Um pouquinho. Ó. É aqui. Não é lá. É aqui, ó. Isso. Na linha do seu ombro, ó. Contra a dona. Um. Faz direitinho pra você ter um bom editado. Tá? Capricha o exercício. Senão, você nunca vai ter o resultado que você quer. Então, exercício, gente, tem que ser feito direitinho. Isso. Um detalhe é muito importante. Faz. Isso, gente. Faz. A segunda vez vai ser muito mais fácil pra você repetir esse treino. Pode ter certeza. Uh. Vamos lá. Trabalhar seus bracinhos. Isso. A medida desse treino são duas vezes. Você faz essa vez comigo e depois você repete o treino. Ok? Respira dez segundos. Esse é o último exercício. Ele é muito importante. Tê. Vai ficar aqui e não aqui. É aqui. Ó. Ombro. Quanto a vez. Ok? O que você vai ter? Ó. Um. Dois. E um. Ele é muito importante. Vamos lá? Começou. Um. E. Com a gente. Vamos. Vai trabalhar peito. Peitoral. Também. Um. Um minuto. Sai desse sofá, gente. Pelo amor. Ah. Vamos ficar jovem outra vez. Essa pegou, né, gente? Ah. Eita. Tá queimando. Sentiu mal. Tá queimando. Deu. Respira. Desculpa. 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 Gente. Faz. Faz. Depois escreve aqui nos comentários. Como foi seu treino. Dá um joinha pra nós. Me segue. Que tu vai ficar lindo. Linda. Com autoestima lá em cima. Até trabalhar. Você chega no trabalho melhor. Passear. Mais segurança. Né? A postura estando legal. Você estando com tonicidade muscular. A sua presença. A hora que você chega no lugar. É outra. Pode apostar. Ok? Beijo. O seu coração. Fique com Deus. Até o próximo treino.